O STF só diz o seguinte, e o Tribunal Justiça repetiu, que para quem se aplica essa decisão? É inconstitucional o artigo do decreto, a base do decreto, em que aumenta a jornada sem o aumento da remuneração. É isso que é inconstitucional. Ou seja, não pode ter aumentado a jornada os servidores que estavam legitimamente fazendo a jornada inferior. Então não interessa esse raciocínio que vocês têm, que muita gente tem. Ah, eu tenho importaria, ah, eu tenho contrato, ou então eu tenho lei federal. Isso o Tribunal Justiça passou ao largo. Ele não entrou na discussão. Quem fazia jornada inferior antes de 2005 está dentro dessa corda. Então a situação anterior, vocês estavam muito menos protegidas. A gente tinha uma fumaça do direito, digamos que a gente brinca, né? Porque existia a possibilidade do direito. Hoje a gente não tem uma tese. A gente tem uma corda. É muito diferente. Então a tese é lá em 2005, 2006. Hoje nós temos uma decisão, gente, nós temos uma decisão do STF em sede de repercussão geral. Nós não estamos falando de qualquer coisa. Porque uma ação judicial você pode cumprir ou ter execução dela. No caso do Estado vai ter execução. Então é uma redução longa. E eu concordo muito com a Elan, já falei isso pra vocês daqui. E eu acho que vocês deviam voltar a fazer as 30 horas ou 20 horas. Os servidores que já estão abrangidos por esse acordo têm muita segurança nisso. Sabe? Eu acho que é isso que a Elan quer dizer. É inverter a situação. Quando a gente está... Vou falar uma coisa bem simples. Quando a gente está no primeiro ano de direito, a primeira coisa que a gente aprende... A primeira coisa... Assim, a gente é leigo, sai da hora do colegial, sem saber de nada. Eles falam o seguinte. Escuta, como é que nasce a lei? Não é assim que a gente... Não é isso que a gente escuta? Como é que nasce a lei? O que muda primeiro? A lei ou a sociedade? Não é assim que... E as leis que pegam são aquelas oriundas à alteração da sociedade. Então primeiro muda-se uma sociedade para depois alterar uma lei. Não é isso? Então mudou-se alguns comportamentos e alterou uma lei. Vocês lembram que vocês tiveram uma lei de 30 horas? Uma lei estadual que foi vetada pelo Requião. Não foi isso? Então você... Por que surgiu essa lei do nada? Não, porque vocês efetivamente faziam as 30 horas. E aí veio uma lei estadual. Aí veio o veto do Requião. E aí ninguém conseguiu derrubar o veto na Assembleia. E ele de cara colocou no decreto 432. Essa foi a ordem. Então para vocês alterarem isso, eu penso que mudar... Começar a praticar a jornada de 20, 30 horas é melhor sair. Obviamente não é um setor. É um conjunto. Isso anteciparia a execução, anteciparia a... Vocês iriam dar um suporte melhor na questão jurídica. Porque na verdade as pessoas estão esperando, vocês estão esperando que a chefia faça uma reunião e fala assim... Olha, a partir de agora vocês vão poder fazer em 4 horas. Isso é uma ilusão. Isso não vai acontecer. Eu conversei com o povo.